Hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida e bem-estar no ambiente profissional. E a convidada, a convidada promete. Até daqui a pouco, no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Etics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Andretta Ford. Jundiaí, Itu e Sorocaba. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje com a Fernanda Perlati. Mais uma vez, a gente se esbarra aqui no Canal 25, nós que já fomos colegas de trabalho aqui, né Fernanda? Isso, é um prazer estar aqui no seu programa e trazer esse assunto assim, tão necessário nos tempos atuais. Principalmente para as pessoas que vivem esse dia a dia nas empresas. Bom, eu quero começar te dizendo que eu sou seu fã aqui, tá? Obrigada. Sempre gostei do seu trabalho, de verdade. Obrigada. E hoje é uma honra ter você aqui no nosso café. É uma honra para mim também, muito grata, viu? Fernanda que era executiva, né? Você foi executiva, Fernanda que trabalhou em empresa química, né Fernanda? Isso, para a surpresa de muitas pessoas, a minha formação é química e biologia. Então eu comecei muito novinha trabalhando na empresa, já fazia estágio, com 16 anos eu já entrei na indústria. E percorri, circulei por esse mundo por mais de 10 anos, então assim, é um ambiente que eu conheço bem, né? Aquela pressão do trabalho, enfim. E aí eu fui assim migrando para aquilo que realmente a minha alma me chamava para fazer, foi uma transição relativamente complexa, mas hoje eu faço uma outra coisa e trago essa importância, né? Eu acho que é muito diferente quando eu atendo um paciente ou um aluno que tem esse, hoje mergulhado nesse dia a dia e eu posso de alguma forma entendê-lo. Então, para quem não conhece, Fernanda Perlati hoje é professora de yoga e ela vem falar com a gente a respeito dessa questão do bem-estar no ambiente profissional, porque hoje o ambiente profissional muitas vezes existe uma cobrança muito grande, todo mundo cobrando as pessoas de terem alta performance, alta performance e esquecem daquela performance da mente, da performance do coração. Faz sentido isso, Fernanda? Faz sentido. Eu acho que o ambiente de trabalho hoje, eu não posso falar muito sobre outros lugares do mundo, mas no Brasil é um ambiente que a gente chama no yoga, no Ayurveda de rajásico, né? Um ambiente muito veloz, muito agressivo, que literalmente quer extrair até a última gota ali do funcionário, do executivo, né? Independente da posição que você ocupa hoje numa empresa. E isso, óbvio, é muito bom, porque traz para as pessoas mais desafios, né? A gente sempre pode mais do que os nossos limites, mas desde que a gente não faça isso, não cobre isso com a frequência com que a gente vivencia hoje dentro do ambiente de trabalho, né? Sim. Sabe, Fernanda, quando você fala a respeito de explorar o funcionário, eu até digo mais, eu digo que as pessoas se exploram de uma forma que até certo ponto é bom, conforme você está dizendo. Todos nós precisamos sim passar pelos nossos limites, né? Ampliar nossos limites, não é verdade? Com certeza. Mas sem adoecer. E a minha preocupação é que hoje a gente entrou numa onda de achar bonito essa questão da alta performance sem se preocupar com consequências, não é verdade? Exato. E existem consequências, né? Inúmeras consequências, existem inúmeras doenças, né? A gente sabe que hoje no Brasil os índices de depressão, de ansiedade são elevadíssimos. O Brasil foi considerado, eu não sei se ainda é estatisticamente, o país mais ansioso do mundo, né? A gente sabe dos números de burnout, quer dizer, quando a pessoa dentro do ambiente de trabalho, ela deu tudo de si e desligou, assim, né? Eu vou falar um pouco mais sobre esse termo, burnout, depois a gente volta nesse ponto aí. Burnout, a tradução seria queimar, né? Isso. Você pode falar um pouquinho mais sobre o que é o tal do burnout? É, eu não vou dizer assim, né? Existem conceitos médicos, gente, eu não sou médica, eu sou terapeuta, mas eu vou falar do que eu entendo, né? E até as pessoas que me procuram. Então, é quando você, dentro do seu ambiente profissional, você realmente ultrapassa todos os seus limites. Os seus limites físicos, quer dizer, submetido a um cansaço extremo, em nome de rendimentos, de resultados. Os limites mentais, quer dizer, você vai exaurir a sua mente também. E os limites emocionais, muitas vezes. Porque muitas vezes nada tá bom, né? Você faz A não tá bom, você faz B não tá bom, faz C não tá bom. E quem cobra isso nem sempre é o outro, né? Muitas vezes somos nós mesmos que cobramos ou uma atmosfera que existe, né? Faz sentido? Perfeita a sua colocação. Muitas vezes, né? Inserido nesse ambiente, você acaba não percebendo que a maior cobrança vem de você. Por isso que eu já falei com você uma outra vez sobre a importância do autoconhecimento no ambiente de trabalho, né? Das empresas ou de quem trabalha, procurar se conhecer melhor, né? Se entender melhor, entender os seus limites e não entender simplesmente das suas virtudes, daquilo que você é bom. Mas entender das suas sombras, né? Daquilo que te atrapalha, dos sentimentos que não fazem bem pra você, das emoções que não fazem bem pra você. Então, né? Entender o lado negro da força é muito bom, é necessário. Pra que hoje a gente tenha uma inteligência emocional. Porque a nossa realidade é essa, a gente não tem como fugir, né? Sim, Fernando, mas olha só, você falou num ponto que pra mim é fundamental. Então, o trabalho nos chama, nós precisamos ter sucesso profissional também, afinal a gente tem uma série de sonhos, né? Nós queremos, enfim, adquirir patrimônio, crescer profissionalmente, nós desejamos isso. Então, não dá também só pra abrir mão. E ao mesmo tempo, nós não queremos adoecer, correto? Sim. Tem como conciliar essas duas coisas? Tem, absolutamente. O primeiro ponto, né? É você entender, eu acho que quando você escolhe uma profissão, muitas vezes quando a gente escolhe uma profissão logo depois que sai da faculdade, a gente não tem muito essa visão. Mas é você entender ao longo da sua trajetória profissional, se o ambiente, o trabalho no qual você está inserido e você escolheu, está fazendo bem pra você. Se não estiver, existem inúmeras formas de você, dentro daquilo que você escolheu, melhorar, né? Não é assim, ah, não tá fazendo bem pra mim, eu vou trocar minha profissão. Vou pedir demissão, vou embora, né? Exatamente. A gente tem até aquela expressão, né? Vou vender coco na praia, né? Não necessariamente eu preciso vender coco na praia. Não, né? Porque vender coco na praia também vai ter desafios. Você vai ter poucas vendas, a pessoa não vai comprar, às vezes você vai ter... O coco vai estragar. O coco vai estragar, às vezes você vai atender um cliente grosseiro. Então, assim, independente da sua profissão, sempre haverão desafios emocionais, mentais, físicos. E se você tiver, né, essa questão do autoconhecimento, se você investir no seu autoconhecimento, esses desafios, eles vão ser ultrapassados, essas barreiras, elas vão ser quebradas em qualquer ambiente, no relacionamento com qualquer pessoa. É muito bom. Sabe que eu já ouvi muita gente falando assim, eu me conheço, eu sei que eu não posso fazer isso. Ou eu me conheço, eu sei que eu vou em frente. O autoconhecimento começa por aí também. Me fala um pouco mais a respeito dessa questão do autoconhecimento e que alternativas eu tenho pra buscar. É, essas frases, muitas vezes, elas são assim, imediatistas e elas são um reflexo de alguma coisa que você tá sentindo no momento, né? Quando você fala, eu me conheço, sei até onde eu posso. Sim, a gente realmente sabe. Mas é muito interessante, como eu falei pra você, a gente olhar pra todas as coisas, né, que não estão nos fazendo bem. Então, quando a pessoa me pergunta, como eu começo? Você começa tirando o que te faz mal. Se você não sabe exatamente por onde começar nesse processo de autoconhecimento, começa olhando pras coisas que não estão te fazendo bem. Então, quando você começa a olhar, a analisar por um outro ângulo, por que aquilo não te faz bem, algumas vezes você vai perceber que não é pela circunstância em si, mas é a forma como você reage a essa circunstância. Então, você vai investigar. Poxa vida, por que quando aquela pessoa me fala alguma coisa de forma ríspida, aquilo me toca tanto? Fernanda, então vamos lá. Vamos fazer um intervalinho que eu quero falar mais com você no segundo bloco sobre a yoga. Tá bom que eu sei que é uma coisa que você ama de paixão e esse é o assunto do segundo bloco aqui do Café Corporativo. Enquanto isso, tem um cara aí querendo tomar um cafezinho com a gente. Vamos lá, Odair, café com quem que você quer tomar? E aí, pessoal do Café Corporativo, eu quero que você venha tomar um cafezinho aqui, na Andreta Ford e conhecer os carros com maior tecnologia do momento. Vem logo fazer um test drive no novo Bronco, Territory, Navig, a Transit, aí é claro, toda a linha Ranger. Tô vendo aqui, gente, que dá pra chegar um novo Mustang, mas esse papo você vai bater aqui, pessoalmente com a nossa equipe, na Andreta Ford. Vem junto aí, e tu, e Sorocaba. Saudações, pessoal. A dica de segurança de hoje é uma nova modalidade de assalto a veículos. Cada vez mais a bandidagem está se superando. Ao deixar seu veículo estacionado em vias públicas ou estacionamento, membro da quadrilha amarra em sua suspensão uma garrafa PET, utilizando para isso barbantes no interior da roda dianteira do seu veículo. No espaço entra o amortecedor e a suspensão do seu veículo, ficando esse artifício invisível aos olhos. Ao sair com o veículo, seu proprietário percebe um barulho estranho quando dá rodagem com o automóvel. Ato contínuo, a vítima estaciona logo e de imediato esse veículo. É quando é abordado pelo restante da quadrilha e levam o veículo da vítima. O importante dessa dica de segurança é não parar de imediato o seu veículo, sempre procurando um local seguro com bastante movimentação de pessoas. Eu sou o Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. O Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilites, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente teve aqui o comercial da Ethics também com o Pelegrino dando a dica de segurança e agora eu volto aqui com a Fernanda Perlatti que vem falar com a gente a respeito dessa questão de bem-estar no ambiente de trabalho e olha só, interessante, né? Que no passado a gente sempre tinha um conceito de que trabalho era uma coisa ruim, né? Obrigação, peso, puxa, eu volto trabalhar, não é isso? Exato. E aí vem aquela síndrome da segunda-feira que todo mundo chora porque tem que trabalhar e o entusiasmo da sexta-feira do tipo, acabou a semana, agora eu vou para o meu final de semana. Puxa, será que é assim mesmo, Fernanda? Será que a coisa é essa mesmo? Ou a gente já mudou um pouquinho esse conceito também? Olha, eu acho que a gente está mudando um pouquinho, né? Ainda tem muitas pessoas que trabalham descontentes, vamos dizer assim, né? Que trabalham descontentes e realmente chegam na segunda-feira com aquele peso, né? Então eu costumo dizer para as pessoas assim que domingo é o primeiro dia da semana. Então que a gente deveria, né? Uma dica até, que a gente deveria usar o domingo para planejar a nossa semana. Porque muitas vezes a gente se dá conta de que a segunda-feira, quando o relógio desperta às cinco e pouco da manhã na segunda, aí você vai fazer tudo correndo e tal, porque você teve um domingo festivo e tal, que é natural, né? Sim, e que é bom também, né? Que é ótimo e necessário. Isso. Mas se você pegar um pequeno pedacinho do seu domingo, programar, reservar um horário para você programar a sua semana, sabe? Para você fazer um mapa mental daquilo que você vai fazer, não necessariamente você precisa ir lá para encher planilhas e tal. Então, a segunda-feira começa muito mais gostosa. Fernanda, você como professora de yoga, agora eu vou puxar para o lado da sua profissão principal. Para quem é leigo, né? Eu vejo, por exemplo, minha mulher falando de yoga, a Thais falando de yoga, né? Para mim, yoga é um negócio que você faz com o corpo e ela fala que não é com o corpo, é com a mente. Sim. E fala mais, é corpo, é mente, é o quê? O objetivo do yoga, vamos dizer assim, o objetivo da prática de yoga é aquietar as nossas ondas mentais. Quer dizer, é trazer para nós, enquanto indivíduos, uma mente equânime. Que não se abale muito, né? E que mantenha uma certa equanimidade para lidar com as questões do dia a dia. O corpo físico, ele é um instrumento, né? O corpo, ele é como uma grande impressão digital. Então, muitas vezes eu atendo um paciente, um aluno, e aí, de acordo com a posição dos ombros, a forma como ele se movimenta, o quadril, a coluna, eu falo algumas coisas e ele fala, mas como você sabe isso, né? Como você sabe da minha vida, né? É a leitura que você fez, né? É a leitura, né? O corpo é uma grande impressão digital. Então, quando a gente pratica yoga, principalmente porque a gente foca em determinadas partes do corpo, respira pausadamente naquelas partes, permanece observando internamente aquelas partes, uma série de travas que existem ali, elas são desfeitas. Às vezes de forma muito agradável e às vezes de forma não tão agradável, né? Porque quando você tem alguma coisa para trabalhar, aquilo às vezes não é tão confortável. Quando a gente fala da mente controlar o corpo, faz sentido também dizer que o corpo controla a mente ou influencia? Pela teoria do yoga, os dois são uma coisa só. Então, tem total influência, né? A forma como você pensa faz com que você movimente o corpo, cuide do corpo, né? A forma do seu corpo. E o seu corpo também, né? Se ele é pesado para você, se ele é leve para você. Eu costumo perguntar para os meus alunos. Imagina que se o seu corpo fosse uma roupa, como essa roupa estaria vestindo você? Você está confortável com ela? Você está sentindo bem? Isso. Porque quando a gente coloca uma roupa, muitas vezes a gente entra na frente do espelho e fala, nossa, como eu estou bem com essa roupa, né? Sim. E o contrário, também não ficou bom. Exato. E quando não fica bom, a gente quer mudar. Isso. Faz sentido. Faz sentido. Então, eu trago essa análise, assim, né? De olhos fechados, você sente o seu corpo, né? E ali na prática, tudo fica mais latente, né? Fica mais sensível. Então, sim, faz sentido. O corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo. Perfeito. E isso ajuda no sentido da pessoa se controlar? Quando você fala em autoconhecimento, a gente pode também falar em autocontrole. Numa situação adversa, eu consigo, com essas práticas, me ajudar a controlar situações ou a reagir diferente daquilo que eu vinha reagindo em situações adversas? Sim, absolutamente. Porque a mente, ela controla os nossos instintos. E os instintos, tem uma metáfora que diz que eles são como dois cavalos selvagens, né? Representando as nossas dualidades. E é a mente que controla esses instintos. Então, quando a nossa mente está desatenta, dispersa, desorientada, aquilo que rege as nossas decisões e as nossas reações são os nossos instintos, né? Quando você fala em yoga, muito legal. Mas outros esportes também facilitam isso? Sim. E yoga é muito curioso que... Eu também digo isso para os meus alunos, né? Yoga é uma coisa maravilhosa, é uma técnica milenar. Mas o que funciona é alguma coisa que você goste. É alguma coisa que faça bem para você. Isso vai fazer a mesma coisa, talvez, de formas diferentes. Não como o yoga faz. Que louco, né? Porque a gente vê que, às vezes, a pessoa vai praticar uma luta para que ela possa ter controle dos seus ânimos e para que ela possa não ser agressiva. Aliás, essa semana eu fiquei sabendo que um dos meus amigos mais doces que tem, um grande gentleman, sabe? Uma pessoa que eu falo, esse cara não mata uma formiga. E eu fiquei sabendo que ele pratica Muay Thai. Então, quer dizer, é uma coisa que para quem não conhece o assunto parece ser uma contradição, né? Parece. Mas é muito importante, realmente, você conseguir extravasar as suas emoções, né? Por exemplo, a luta é uma forma de fazer isso. Yoga é uma forma de fazer isso, né? Então, às vezes, a pessoa tem aquele instinto de agressividade muito latente e ela vai praticar uma luta. E aí, ela consegue diluir aquilo. Quer dizer, agrida no lugar certo. Isso. É isso que você quer dizer? Grite, grite. Eu falo, pega a bandeirante, abre o vidro do carro, dá um grito, sabe? Usa os braços. É verdade mesmo, você soca um travesseiro. Porque nós precisamos liberar a nossa agressividade. Fernanda, de uma maneira geral, o burnout, ele pode ser evitado quando a pessoa busca outras atividades, além da atividade de trabalho, família, família, trabalho, casa, trabalho e assim por diante? Sim, ele pode, né? Tem vários fatores que levam até esse final, né? Mas ele pode ser evitado quando a pessoa cuida, né? Do seu estilo de vida, cuida da sua alimentação, busca uma forma de extravasar, busca uma forma de entender se aquele descontentamento que ela está vivendo profissional é uma coisa momentânea, se é aquele trabalho. ou, poxa, não, eu vou levar isso pra vida toda. Se você tem uma perspectiva de que você vai levar esse descontentamento pra vida toda, então é hora de você agir. Olha, esses dias atrás, eu ouvindo um relato de uma colega médica, e ela falando assim, nossa, não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais o meu trabalho, mas foi isso que eu estudei, é isso que eu tenho que fazer e o relato dela parecia que ela estava um pouco que enjaulada dentro da profissão, né? Sim. Eu gosto de dizer que a profissão nunca pode ser uma jaula. Você estudou medicina, mas tem mil formas de exercer a medicina. Existem mil formas de nós sermos nós num mercado profissional também, né Fernanda? Também, também. A nossa mente também, falando da mente, ela busca estabilidade. E ela resiste a todas as mudanças que a gente vai fazer. Nossa mente é resistente. Ela se sente muito confortável e segura quando a gente faz a mesma coisa todos os dias. Por isso que é tão difícil sair da zona de conforto. Mas nesse caso, né, veja a gama de profissões que tem, né? Fernanda, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Eu sou seu fã, já te falei desde o início do programa, já te falei isso fora do ar. Gosto do seu conteúdo e mais uma vez te agradeço ter vindo aqui contribuir com o Café Corporativo sempre tão gentil, tá bom? Muito grata, espero realmente ter contribuído com a sua audiência, com as pessoas que estão nos assistindo. Muito bom. A gente vai ver aqui o comercial da Cuidari. Vamos pegar aqui a dica do Edivaldo e voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a função do cuidador de idosos? É claro que é uma profissão nova, ainda não está totalmente regulamentada, mas muitas pessoas ainda têm uma dificuldade de entendimento. Se é um prestador de serviço doméstico ou qual é a função dele no papel social? Ele é o cuidador de idosos, ou seja, ele vai cuidar de tudo aquilo que pertence a seu idoso. Então ele vai executar algumas atividades que parecem ser domésticas, mas não são domésticas. São para o bem-estar do idoso, cuidar dos pertences do idoso, cuidar da alimentação do idoso. E evidentemente, não é para fazer limpeza, não é para fazer faxina, e sim para cuidar do seu idoso, prestar atenção na medicação, fazer os sinais vitais e também um apoio cognitivo e também emocional. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no Café Corporativo de hoje, canal 25, e a gente acabou de falar aqui com a Fernanda Perlatti a respeito dessa questão do autoconhecimento. E eu gostaria de humildemente colocar uma dica aqui para você de mudanças. É muito comum no momento que a gente está um pouco cansado, seja do nosso escritório, da nossa casa, a gente fazer trocas de imóveis, de lugares, de decoração e assim por diante. Eu lembro uma vez que eu estava bastante entediado, não com o meu trabalho em si, mas de uma maneira geral. Acho que o meu cotidiano não vinha andando tão bem. E um amigo meu, especialista no assunto, falou assim, Aguinaldo, vai lá e troca o seu cenário. O que é o cenário? É aquele lugar onde você trabalha. Vai lá e muda tudo de lugar. E eu falei assim, mas eu não estou com tempo agora de fazer nova decoração, de querer comprar móveis. Não, mas não compra. Ele falou para mim, só troca de lugar. E eu lembro que eu fui no meu escritório e eu troquei um monte de coisa de lugar. Coloquei aquela mesa que tinha aqui para lá, coloquei o quadro. Eu tenho um quadrão grande que ficava atrás da minha mesa e eu coloquei ele de frente. Então, quer dizer, ao invés dele decorar a minha sala, ele passou a ser o foco da minha visão. Eu olhava todos os dias para aquele quadro e isso me alegrava. Olha só que coisa interessante. Reparem que eu mudei o meu cenário sem tirar ninguém, sem colocar ninguém. Então, muitas vezes, você está num ambiente que está te fazendo mal. Às vezes, esse fazer mal está sendo até dentro da sua família. Como você vai fazer? Vai trocar a família? Não se troca a família, né? Quer dizer, em alguns momentos você pode até fazer algumas rupturas, mas não é o caso. Muitas vezes, só precisa mudar um pouquinho a forma de lidar com aquelas pessoas, o jeito de lidar ou a posição aonde você se coloca quando tem aquela abordagem. Então, essa troca de cenário é a dica de hoje do Café Corporativo. Nós aqui temos uma missão, desde o dia 1 do Café Corporativo, que foi há seis anos atrás, de trazer conteúdo para você, mas também de trazer inspiração. Café Corporativo veio para auxiliar aquela pessoa que está do outro lado da tela, não a fazer aquilo que a gente ensina, quem somos nós, mas de inspirar você a ter as suas ideias e as suas soluções. Porque, afinal, a gente tem lá no nosso YouTube hoje um acervo com quase 280 entrevistas e o nosso objetivo é vir aqui realmente e ser essa universidade em sua tela. Então, nos acompanhe e ofereça também esse conteúdo do Café Corporativo para as pessoas com quem você convive através desse link aqui do YouTube. Mande para os seus amigos e faça novas pessoas nos conhecerem. Um abraço e até a próxima semana. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.